Gosto em algumas coisas do Bolsonaro, viu? Você pode ficar bravo comigo, mas eu gosto. O cara fala a verdade, tá? Olha, meu, não bate bem na cabeça alguns aspectos, mas é um camarada sério, viu? Um imbecil perguntou para o Bolsonaro o seguinte. Você acha justo um menino de 16 anos pegar uma prisão perpétua porque matou alguém? Aí o Bolsonaro falou assim. Eu acho justo, sabe por quê? Porque quem realmente está numa prisão perpétua foi aquele que ele matou. Aquele que está numa prisão perpétua, na sepultura, nunca mais sai. Mas quebrou ele no meio. Então, irmãos, nós temos que pensar mais biblicamente sobre o assunto. E você tem que levar o seu aluno a pensar biblicamente. Eu não estou fazendo aqui campanha política, irmãos. Eu não sou, não voto em partido nenhum, não tenho nada. Agora, esse comentário do Bolsonaro e outros é coisa de cara que pensa. Eu sou, irmãos, um cara muito pensante. Eu sou, quando eu leio um texto bíblico, eu reflito naquilo que eu estou lendo. Cuidado, irmãos, com essa mídia manipuladora. É direito humano para bandido. Você quer ver como a coisa é do diabo? Se eu sair aqui agora da igreja central e um bandido que me ouviu falar sobre esse assunto e não gostou e me der um tiro ali na cabeça, o que vai acontecer? Se ele teve algum tempo de contribuição para o Estado, ele vai ser preso e a família dele vai receber uma pensão. Porque o pobrezinho, ele está preso e não pode trabalhar. Aí a família do Leandro, que tomou tiro na cabeça, ela vai ganhar quantos centavos do Estado? Eu pergunto, irmãos, se é de Deus ou é do demônio? É quem é dos direitos humanos que vai visitar a família do Leandro? Que tomou o tiro na cabeça e agora as crianças, a Yasmin e a Lavínia, não tem como se sustentar porque o papai delas foi morto. Agora o papaizinho que matou o bandido, ele vai ganhar uma pensão para a família. Gente, eu estou falando, irmãos, muito asneira aqui ou eu estou raciocinando com a vida? Irmãos, eu estou pensando, eu estou analisando a realidade do mundo à luz da palavra de Deus. Eu não consigo ficar quieto numa situação dessas, irmãos.